Música Ministério do Comércio e Indústria ao lançamento do Bazar Barato com a Fosse, município Armeira. Governo de Rússia e Ministério, coordenador do Assunto Econômico, coordena o Ministério do Comércio e Indústria, de Rússia Centro de Logística Nacional, serviço a mútua com a autora do município Armeira, o de o lançamento do Bazar Barato com a Fosse, município Armeira. Vice-Ministro do Comércio e Indústria, Agosto Júnior Trindade, objetivo o Bazar Barato, o de Tulum Comunidade e a Área Rural, e o de o Cidanebe, que é o Cidanebe, que é o Cidanebe, que é o Cidanebe, que é o Cidanebe. Cidanebe da Cidanebe, que é o Cidanebe, que é o Cidanebe, que é o Cidanebe, O NEMOS, presidente e autoridade do município de Hermeira, José Martinho dos Santos, agradece para o governo. O NEMOS, presidente e autoridade do município de Hermeira, José Martinho dos Santos. O NEMOS, presidente e autoridade do município de Hermeira, José Martinho dos Santos. O NEMOS, presidente e autoridade do município de Hermeira, José Martinho dos Santos. O NEMOS, presidente e autoridade do município de Hermeira, José Martinho dos Santos. Eu agradeço ao Estado, tenho que fazer um posto para o governo, e obrigado pelo governo. Obrigado.